Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, rapaziada, tudo certo, mano? Sou o Boquita, cês tão ligado já, né, de mim, mano? Sou aqui das antigas já, mano. E a situação é o seguinte, rapaziada. Tô aqui de bichão porque eu vim pegar mais um carro, tá ligado? Meu patrão chegou pra mim, mandou o papo, falou bem assim, ó. Tem um carro pra você pegar lá, viado. Falei, demorou então, vou pegar esse carro então, mano. E eu lá que estou, mano. O carro é top, top, top da galáxia, mano. Um Mustang pesado, meu parceiro. Então, tipo assim, deixa o likezão no vídeo aí, tá ligado? Antes de começar o vídeo que é muito importante, mano. Deixa o likezão e compartilha pra um amigo aí, mano. Pra dar aquela fortalecida aqui no canal, beleza? Se inscreva aí também se você não for inscrito, mano. E o negócio é o seguinte, tô com a minha bikezona aqui, mano, ó. Tá ligado? Peguei aqui minha pistolinha também. Essa pistolinha aqui, ela é das antigas. Foi do meu tataravô, passou pro meu avô. Meu avô passou pro meu pai, meu pai passou pra mim, entendeu? Essa aqui é o bicho solto, mano. Essa aqui é um tiro só, tá, mano? Olha o tamanho do cano. Você dá um peteco, mano. O pessoal já cai no chão morto já, mano. O negócio é o seguinte. Tem que ir lá buscar, mano. Por quê? Porque esse carro aí é um carro, mano, que roubaram, velho. Eita, caramba. Quase que eu caí de bike, mano. Aí, ó. A galera pergunta. Por que que você vai de bike, mano? Eu falo, rapaz, vim de bike, mano. Porque eu tenho que deixar a bike pra trás pra pegar o carro, tá ligado? Se eu viesse de carro, eu ia ter que deixar um carro pra trás. Então, é mais barato vim de bike, tá ligado? E o negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte. O pessoal pediu ir, mano. Pra eu pegar esse carro aí por quê? Porque roubaram, mano. Roubaram esse carro do pessoal. Aí, meu patrão faz o seguinte. Ele pega lá, mano. Recebe um dinheirinho pra resgate, entendeu? Recebe um dinheirinho da hora, mano. E eu vou, faço o trabalho sujo. Que é buscar o carro de volta. Aí, a gente vai devolver pro novo dono, entendeu? Então, a gente tá, tipo, fazendo o trabalho da polícia, mano. Porém, a gente recebe pra isso. Dos ex-donos do carro, tá ligado? Mas, tipo, tudo tem seu preço. Eu vou chegar ali agora, mano. Com certeza vai ter uns caras ali tirando onda com a minha cara, tá ligado? Não vai querer deixar eu pegar o carro, mano. Mas eu vou pegar, mano. Vou pegar. Porque esse é meu serviço, mano. Eu vim aqui pra poder fazer isso. Bota fé. Vou pegar sem dó, mano. E o endereço é por aqui, mano. Deixa eu quebrar pra cá, mano. Deixa eu quebrar pra cá, meu parceiro. Deixa eu dar um pulo aqui. Eita, caramba. Caramba, mano. Não manjo não, mano. Não manjo de bike não, parceiro. Deixa eu dar uma... Vim pra cá assim, mano. Não passa na frente como ninguém quer nada. Passa na frente do local como se ninguém... Aí, aqui, ó. Deve ser aqui, ó. Vou passar aqui. Olha, o carro tá ali mesmo, mano. É aquele carro ali mesmo, parceiro. Ó, o carro tá ali. Deixa eu dar uma rodeada aqui, mano. Dá uma rodeada aqui. Já invade aqui assim, ó. Partiu. Olha lá o carro lá, meu parceiro. Tem dois cabocos ali, mano. Mas vai saber o tanto que tem dentro dessa casa aí, ó. É aquele carro ali, mano. Deixa eles olhar o carro. Deixa eles mexer. Assim que eles fechar o capô do carro, tá ligado? Eu vou aí, porque eles devem estar consertando alguma coisa, mano. Assim que eles terminar de fechar ali, fazer tudo certinho, deixar o carro pronto. Eu parto na missão, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Estou mexendo, estou mexendo. Ó, fechou. Beleza. O carro tá estacionado. Tá filé. Agora eu vou meter o pipoco, mano. Vou meter o pipoco naquele doidão ali, ó. Que tá atrás da van ali, tá ligado? Cadê? Deixa eu ver, mano. Tem um pra lá. E um pra cá, mano. Deixa eu dar a volta ali, parceiro. Na moral, minha... Esses caras tão de tiração com a minha cara, parceiro. Deixa eu vir aqui, mano. Eu vou sapecar isso aqui logo, mano. Eu vou sapecar isso aqui logo. Cadê ele? Cadê eles? Os caras sumiram, viado. Olha lá, ele lá, ó. Toma aí, otário. Toma aí, otário. Toma aí, ó. Toma aí, seu otário. Bota a cara aí, ó. Cadê? Vim pegar o carro aí, doidão. Doidão lá, doidão lá, viado. Doidão lá, doidão lá. Caralho, mano. Estou sentando no pipoco. O cara não morre, não, viado. O cara tá de colete. Que diabo é isso, velho? Toma aí, seu otário. Toma aí, ó. Bota a cara aí que tu vai ver, meu parceiro. Bota a cara aí. Bota a cara aí. Caralho, doidão. Que isso, mano? Que diabo é isso, mano? O cara tá, ó. O cara tá invicto, mano. O cara tá invicto ali, meu parceiro. Caraca, olha o tanto de gente ali, mano. Olha o tanto de gente ali. Caralho, doidão. Os caras estavam todos escondidos, parceiro. Os caras estavam... Eita, mano. Estão tirando pra cá, mano. Os caras estavam todos escondidos, parceiro. Eita, mano. Eita, passou a... Eita, o carro da polícia aí, velho. Tá ficando doido. Olha o carro da polícia aí, parceiro. Eita, tomou, tomou. Tomou ali também. Vou ficar só aqui na surdina aqui, mano. Vou ficar só aqui na surdina aqui, ó. Tomou. Sabe, ó. Caraca, mano. Não é possível que tenha mais gente, não. Acho que são só esses mesmo, velho. Não é possível. Toma aí, doidão. Toma aí, ó. Vou perdoar ninguém, não, parceiro. Vou perdoar ninguém, não, cara. Não posso acertar o carro, mano. Não posso acertar... Eita, mano. Olha os caras aqui, mano. Caraca, mano. Olha o tanto. Caralho, vou ter que correr, mano. Tá ficando doido, velho. Olha o tanto de gente aqui, mano. Aê, vacilão. Caralho, que isso, mano. Que isso, velho. Ai, na moral. Vou atirar de você, galera. Ai, doido. Na moral, na moral. Olha o tanto de gente ali, doido. Olha o tanto de gente ali, parceiro. E agora tu tá me pegando, hein. Ai, doido. Olha o tanto de gente, mano. Pensei que ia ser de boa, mano. Pensei que ia ser de boa, mas não tá sendo, não, parceiro. Tá sendo de boa, não. Tomou logo na lata. Corre, então, que você vai ver, parceiro. Aqui é um tiro pra cada, ó. Aqui é um tiro pra cada. Eita, mano. Que isso, velho. Tem gente aqui já invadindo aqui, já, ó. Vai, vai tomar. Caralho, mano. Que isso, velho. Que isso, parceiro. Eita, que, que, que. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Qual é, doido? Vai invadir aqui, parceiro. Vai invadir aqui, parceiro. Toma. Toma. Aí, ó. Tem mais gente ali, mano. Aqui, aqui, aqui. Toma. Toma na lata. Quero ver aí. Quero ver aí. Toma na lata. Toma na lata. Toma na lata, parceiro. O negócio aqui é sinistro. Agora eu vou invadir lá, mano. Invadir lá que deve ter. Olha lá, tem mais gente lá, mano. Caralho, mano. Vou invadir ele, pegar esse carro e meter o pé logo, mano. Toma. Toma. Caralho, mano. Olha o tanto de gente ali, velho. Toma. Então, mano. Que que é isso aqui? Que é esse cara aqui, pô? Que é esse cara aqui? Tomou. Já foi pra vala também, doido. Caralho, mano. Tem que ficar escondido aqui, mano. Senão a gente vai tomar, velho. Caralho, mano. Que merda, doidão. Olha isso aí. Caralho, que. Toma. Olha o doidão. Onde subiu lá? Olha o doidão. Onde subiu lá, mano? Aí, na moral. Qual é, doidão? Qual é, fila da puta? Tá ficando doido? Sai daqui, doidão, ó. O cara brotou aqui. Eita, mano. Olha que o outro aqui, ó. Toma. Toma. Na moral, vou começar a invadir, mano. Começar a invadir esse bagulho aqui, mano. Toma. 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 Caralho, parceiro. Que isso, velho? Cara, tem muita gente, mano. Aqui, olha o doidão aqui, ó. Vou na lata logo pra ficar esperto, mano. Caralho, vou pegar esse carro e vazar, mano. Olha, doidão. Toma isso, otário. Tá pensando o quê? Que eu sou trouxa, meu parceiro. Olha o carro aqui, mano. Olha o carro aqui, ó. Olha o doidão vindo ali, ó. Toma. 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 Caiu, miséria. Caiu. Os caras tão de colete, mano. Aí, entrei no carro aí, parceiro. Partiu feroz, doidão. Partiu feroz agora, mano. Partiu, doidão. Eita, mano. Os caras tão atirando aqui, mano. Caraca, que merda, mano. Agora tem que fugir da polícia, que eu tô escutando sirene já, mano. Cara, esse carro aqui é luxo por dentro, mano. Ó isso aí. O carro tá bonitão, doidão. Um Mustangzão pesado, mano. Caraca, eu tô escutando. Eita, mano. Os caras tão atirando, mano. Caraca, doido. Tá vindo até helicóptero, parceiro. O que que tá acontecendo, doido? Que isso, véi? Caraca, doidão. Agora eu tenho que fugir. Não vou nem dar tiro com a polícia, não, viado. Vou nem dar tiro com a polícia, não. Porque senão vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda. Posto o veículo. Ó, caralho, doido. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, velho. Desgrama, doidão. Olha o solzão na lata também. Bora, vamo acelerar, velho. Não gosto do veículo. Nossa, esse cara, velho, gritando aí, ó. Nossa, quase que eu bati na viatura, velho. Nossa, velho. Nossa, bati. Caraca, que merda, mano. Caraca, doidão. Que merda, mano. Na moral. Acelera, doidão. Acelera, doidão. Puta que pariu, mano. Que isso, velho. Vai, vai, vai. Nossa, passei raspando ali, velho. Caraca, já sei onde eu vou descer, mano. Já sei onde eu vou descer. Ai, caramba. Desviei. Nossa. Já sei onde eu vou descer, mano. Acho que a polícia não vai me ver, não, mano. Eita, caramba. Até caramba. Que isso, velho. Isso aqui já vai pra bala já, mano. Isso aqui já vai pra bala já, mano. Aposta o caralho, doidão. Caraca, que merda, mano. Que merda, mano. Toma, toma, doidão. Toma. Fica no meio que você vai ver se eu não passo por cima. Agora não tem como elas não me alcançarem mais, não, mano. Agora não tem como elas não me alcançarem mais, não. Vou descer aqui, ó. Aqui ninguém me vê, doido. Ai, 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 ai. Deixa eu descer aqui, ó. Rasgando aqui assim, ó. Gigi, mano. Vai procurar lá no Cafundão de Juda agora, parceiro. Aqui não me acha, não, doidão. No meio desse matagal. Ai, caramba. Aqui, ó. Malocado. Totalmente malocado, mano. Eita, caramba. O helicóptero não tá me vendo ainda, mano. Caraca, doidão. Caraca, vai, 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 acelera, acelera, acelera. Que desgrama, velho. Vou enfiar no meio do mato aqui mesmo, aqui, mano. Acabou. Aqui ninguém me vê, não, doidão. Matagal fechado, como é que vê? Tá ficando doido, mano? Nossa, meu irmão. Nossa, doidão. E essa... Na moral... Ai, caramba. Quase que eu capoto, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Vou dar uma resinha aqui, mano. Quase que eu capotei com o carro, doidão. Acho que eles não tão ouvindo mais, não, doido. Tô escutando mais sirene. Vou estacionar aqui, assim, ó. Filé, mano. Vou sair do carro aqui. Caralho, doidão. O carro não ficou nada bom, hein, velho. O carro não ficou nada bom, doidão. O carro como é que tá, ó. Todo arranhado, mano. Todo lenhado, mano. Mas pelo menos o dono vai receber o carro de volta, tá ligado? Pelo menos o cara vai receber o carro de volta, né, mano. Todo da hora aqui, todo certinho, tá ligado? Só ele fazer umas reformas aí e GG, mano. Aí, rapaziada, é o seguinte, mano. O carro tá aí, como vocês viram, né? Tá filé, mano. Tá filé mesmo. E agora é só ele pagar meu dinheiro, né, mano? Que o trabalho sujo eu fiz. Eu pensei até que eu ia morrer, mano. O carro tá de boa aí, ó. E é isso aí. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E é nóis. Conto com todos vocês, mano. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.